E agora, um monte de gente já mandou perguntas, eu sei que vocês estão curiosos, eu também tô. Vocês já ouviram falar? Um esmalte que pode durar até 30 dias? Isso é tudo de bom? Isso salva a nossa vida, não é isso meninas? Pois é, vamos conhecer? Esse esmalte existe, tem uma técnica, claro, e é isso que a gente vai entender agora com a nossa convidada que é a Sônia Mitico Osato, que é designer de unha. Seja bem-vinda! Tudo bem? Boa tarde! A nossa primeira modelo é a Ângela, deixa eu dar um beijinho na Ângela, peraí, deixa eu passar pro lado de cá pra eu não cair e derrubar tudo, seja bem-vinda, prazer. Vou me sentar aqui pertinho de vocês, tá bom aqui meninos? Tá legal aqui? Então tá bom. Aí eu consigo bater papo com vocês? Vamos lá, antes de tudo, me conta que esmalte é esse, por que a gente pode dizer que ele dura até 30 dias? Deixa eu ficar aqui assim, ó, peraí, pronto, pra você, tá melhor aqui, né meninos? Senão ela vai ficar muito distante, peraí, deixa eu botar a cadeirinha aqui, ó. E aí vocês não vão conseguir mostrá-la. Pronto. E aí? É uma esmalteção em gel, tá? Que ele tem uma durabilidade de 15 a 30 dias, mais ou menos, em média. Então o esmalte é diferente, é um esmalte em gel. É um gel, tá? Esse ele precisa ser secado numa cabine de LED. Ah, entendi. Então aqui você já trouxe um equipamento que é um LED, uma cabine de LED. Então é o equipamento que vai secar esse gel. Isso. Tem algum pra mostrar? Só pra um... A gente não tá mostrando aqui, falando de marcas, até porque devem existir várias no mercado, mas sim na novidade. Então é um esmalte em gel. Posso abrir? Sim, pode. Vamos abrir, então, só pra mostrar como é a textura dele. Olha lá. Meninos, vê se vocês conseguem mostrar. Olha que legal. Gente, a cor é linda. A cor é das minhas. Adorei já essa cor. Que é a que a Angela tá usando, né? Isso. E ele é em gel. Então tá. Então vamos já mostrar como funciona? Ok. Vamos lá. Ela tá, então... Bom, primeiro, temos que dar uma lixadinha breve por cima da unha. Tá. Só pra tirar uma camadinha. Tem que fazer a unha normalmente, remover cutícula, tudo isso? Não é necessário. Amo. Tá. Pode ser retirada a cutícula. Tá. A uns três dias antes. Três dias antes. Ok. Olha lá que legal, gente. Esse é um esmalte, então, que dura até 30 dias. Estamos falando de um esmalte em gel. Super novidade. Primeira mão aqui no nosso Você Bonita. Passar um produto pra tirar as impurezas da unha. Tá. Então sempre tem que utilizar esse produto. Sim. Ok. Olha lá que legal. Uma base. Uma base. Pra quem é assim... Ela também em gel. Tá. Ah, a base também tem que ser em gel. Isso. Essa base, ela protege a unha da pigmentação. Tá. Então, uma base também em gel. Aqui. Porque senão o esmalte vai ter um contato direto com a unha e pode manchar a unha. É isso. Isso. Entendi. Aí agora ela tem que colocar a mão aqui. Isso. É uma cabine de LED, né? De LED. Olha lá que legal, gente. Ela dá uma secadinha. Tá. Nesse gel. Então aqui, por enquanto, ela tá secando a primeira parte, que é a base. Tá. Quanto tempo ela fica? Rapidinho. Sim. Em torno de um a dois minutos. Tá bom. Ok. Aí, em seguida, vai pro esmalte. Olha que cor linda de esmalte. Ai, arrasou essa cor. Olha lá. Ó. Ele é difícil de passar ou é igual, assim? Não. Ela tem uma técnica diferente, tá? Você tem que passar ela sem borrar. Sônia, você consegue apoiar a unha dela nessa... Isso. Sim. Melhorou pra vocês, meninos? Vão me falando que eu vou passando pra Sônia. Que pra eles... Na mesa? Você consegue apoiar isso? A mão dela na mesa. Na mesa. Vamos ver. Pra gente mostrar bem. É o mínimo que você consegue, né? É. Ela tem que... Pra ela conseguir a precisão, tem que ficar... Ó, o Saulinho tá chegando pra gente mostrar bem de cima. Isso. Ok. Olhando, gente, parece um esmalte igual, né? Parece esmalte mesmo, com a textura do esmalte, mas na verdade ele é um gel. Sim, ele parece esmalte e sem gel. E pode ter alguém que tenha alergia a esse gel ou não? Não. Ele é antialérgico. Ele é antialérgico. Sim. Então, todo mundo pode usar. Sim. Diferente do esmalte, que tem pessoas que têm alergia no esmalte, né? Que têm alergia, sim. Então, nesse caso, ele é antialérgico. Agora, pra ele durar até 30 dias, tem alguns cuidados em casa que a gente tem que ter? Ou não? Quem lava a louça, quem faz natação, diminui? Sim, devemos ter vários tipos de cuidados. Como, por exemplo, hidratar as unhas. Sempre hidratar as unhas, tá? Porque as unhas ressecam. Então, ele pode descolar da unha. Ah, entendi. Então, usamos um óleo específico, que ele é pra hidratação de unhas. Tá, então hidratar sempre a unha, principalmente com gel. Agora, dá, por exemplo, eu faço a unha num dia. Aí dura 30 dias. No mês seguinte, eu posso usar o gel novamente? Ele não tem limite ou não? A gente tem que dar um tempinho pra usar de novo? Não, ele não tem limite. Você pode retirar. Eu vou fazer uma retirada também, pra vocês verem que ele não afeta nada na unha, tá? Nada, nada. Nada, nada. Muito legal. Então, perguntando aqui, perguntinha da Tamiris, tá? Um beijo pra você. Pode ser aplicado adesivos ou strass nessa unha? Sim, pode. Pode? Fica bacana? Sim. Depois de todo o processo limpo, pode ser colocado strass ou adesivos e cobrir com o top coat comum. Legal. Engasguei, gente. Desculpa. Agora sim. A gente limpa com acetona comum? Sim. Ou tem algum? Acetona comum. Comum? Acetona comum. É um removedor mesmo? Sim, um removedor de esmalte. Ai, que fácil. Eu pensei que tivesse um jeito diferente. Não, não. E pra remoção dele também é acetona comum, tá? Um removedor de esmalte. Olha que legal. A gente vai mostrar então aqui pra vocês verem. Só existe uma técnica assim. Só existe uma técnica assim. Isso, que tem que ser aplicada porque senão ele não remota sozinho. Por exemplo, vocês viram, né? Ela passou uma camada, colocou as mãos aqui e agora vai passar a segunda camada. Se você errar um pouquinho e for pra pele, tem algum problema? Não, não. Eu posso utilizar um palito. Também. Assim como no esmalte comum? Bem limpinho. Isso. Tá. Olha lá que bacana. Tá muito lindo esse esmalte. E o brilho? O brilho permanece também por muito tempo? Ele permanece durante todo o tempo que ele ficar sobre a unha. Sério? Sim. E o esmalte é com esse brilho? Gente, isso é muito legal porque o brilho vai embora rápido, né? Principalmente pra quem tem alguns afazeres domésticos, mais ainda. Então, volta a mão pra cá. Agora, você tem que fazer isso dedinho a dedinho ou você pode fazer a mão toda e depois colocar aqui? Eu posso fazer a mão toda e colocar também. Tá. A não ser que seja uma cor um pouquinho mais grossa que essa, ou seja um vermelho mais escuro, ou um branco branco, teria que ser feito o processo de dedo a dedo. Dedo a dedo. E demora um pouquinho mais, então, do que uma unha tradicional, mas não tanto. Sim, não tanto porque não tem a parte da cutícula, né? Ou seja, normalmente não se tira a cutícula pra fazer esse processo, então talvez um pouquinho mais rápido. Perfeito. Em pouco de meia hora. Vamos fazer o seguinte, a unha da Ângela, então, a gente tem que mostrar mais um... Eu já vou chamar daqui a pouquinho a Paula, tá, Paula? Já vou te chamar, que a Paula também tá com as unhas prontas pra serem feitas. Mas é na unha da Ângela que você vai remover pra mostrar pra gente, não é isso? Isso. Então, eu vou pedir pra gente, pra você já retirar pra gente mostrar. Olha lá. Ok. Vamos mostrar, então, como é a remoção e como ficam as unhas. Só pra passar. Porque esse é um esmalte em gel. Essa é a diferença, então, do esmalte tradicional. Só pra dar uma finalizada aqui. É um ultra brilho? Porque eu preciso de isso. Ah. Ele é um ultra brilho. Demora mais tempo pra secar que o esmalte tradicional ou não? Por ter aí essa câmarazinha, ele vai mais rápido. Não, ele seca na hora. Muito legal. Esse tipo de esmalte dá pra fazer em casa ou só no salão? Foi a perguntinha da Ana Beatriz. Só no salão. Só no salão? Sim. Só no salão, meninas? Ah, mas é legal ir no salão também. Adoro no salão. Não é bom no salão? Bate-papo, né? A não ser que ela tenha uma cabine de LED e todos os produtos adequados. Certo. Esses produtos já vendem no Brasil? Sim, já vendem. Já tem várias marcas. Só a gente não vai falar marca aqui, mas já tem aqui no Brasil. Então, se você tiver aí a câmara de LED, que é fundamental pra que o produto seque. Vamos lá, então? Vamos mostrar, então, como é a remoção? Ok. Olha lá. É uma breve lixada, tá? Por cima da unha. Tá tão bonita, né? Já sou tirada. Mas só pra gente mostrar pra vocês como fica. E essa que tá com o papel alumínio, o que que é? Essa daqui também, pra facilitar, eu já coloquei, eu já fiz esse processo antes. Ah, e deixou prontinho, tá? Pra mostrar a remoção. Porque o nosso tempo voa, né? Estão chegando várias perguntinhas. Aqui, ó. Fê, ela tá perguntando se já está disponível no Brasil. Mande um beijo pra minha mãe, Josineide. Ela adora seu programa. Josineide, um beijo pra você. Fê, já perguntei então pra ela, já está no Brasil. Não se preocupe, viu? Deixa eu ver. Estão perguntando se tem perigo de inflamar a unha. Não, não tem perigo nenhum, porque não é usado alicate e nada cortante. Perfeito. Então, quem não fizer a unha antes, tirar a cutícula, não tem problema. Pode usar o esmalte sem remover a cutícula. Sim. Que vai ficar bonito do mesmo jeito. Ou talvez depois. Tá. Vamos lá. Então, esse daqui é o processo, tá? Deixando em torno de 5 a 15 minutos, no máximo. Tá. E puxa. Tirou. Fica um pouquinho e você vai tirar. Um estado. Ah, olha lá. Esse é isso. Entendi. Muito legal. Vai removendo devagarinho. E vai saindo tudo. Olha, não fica manchado mesmo. A unha fica perfeitinha novamente. Então, agora, a gente já mostrou como é o processo com a Ângela. Eu vou chamar a Paula. Paula, pode vir. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bom? Então, Ângela, eu vou pedir pra você ficar aqui do nosso ladinho. A Paula vai se sentar agora. Obrigada. A Ângela já mostrou aqui as unhas. Então, na unha da Paula, a unha dela é uma unha diferente. O que tem na unha dela, Sônia? Conte-nos. Bom, ela está com uma unha de gel. Está com uma unha de gel. A unha de gel, tá? 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 Mas o processo vai ser o mesmo, tá? Como se fosse a unha, a própria unha dela mesmo. Tá. Tá? Vamos passar... Você tem outra cor? Você tem outra cor? Vou dar uma breve lixada em todas elas. Bom, aqui já facilitei, já dei uma lixada. Tá. Ok. Lintei. Olha lá. Tenho várias cores. Ai, vamos passar então outra cor, assim. Gostei. Com o esmalte tradicional, a gente não pode colocar ele nessa câmara, né? O que acontece se a gente passar o esmalte tradicional e colocar aqui? Não acontece nada. Não acontece nada, não muda nada. Não muda nada. Tá. Não inclui nada. Perfeito. Vamos lá. Vamos ver então esse... Agora você vai passar a base. A base. Que também é em gel. Sim. Então, pra quem chegou agora, esse é o esmalte que dura até 30 dias. É necessário ser colocado nessa câmara de LED pra secar. E é um esmalte em gel. E a Sônia tá mostrando pra gente então como deve ser a aplicação. E os cuidados em casa, o mesmo cuidado que com qualquer outro esmalte, né? Sim. Perfeito. Passou gel, mão na câmara durante alguns segundinhos. Vamos lá. Vamos escolher uma cor bem linda, Sônia. Que cor? Ah, esse é bem escuro. Tá. Vamos ver. Ai, que lindo. Assim. Olha lá, os meninos vão mostrar. Olha lá, Saulinha. Esse é um vinho, né? É um vinho. É uma cor bem de inverno mesmo. Vamos passar esse então pra ver? Que bonita. Estão chegando algumas perguntinhas aqui. Aqui, a Thalita. Essa pergunta é bacana. Tá? Um beijo pra você. O que fazer pra cutícula durar 30 dias? Porque a cutícula vai crescer. Como é que a gente engana esse crescimento da cutícula? O óleo de cutícula já é disponível também. Também? Sim. Então é só passar um olhinho de cutícula. Um olhinho. Em volta, assim. Ah, ele tá todo grudadinho, não vai aparecer. Não vai aparecer. Não vai aparecer. Então tá aí a dica. Óleo de cutícula. Gostei dessa. Não conhecia ainda. Outra perguntinha aqui. Aninha. A Aninha tá perguntando o preço. Aninha, a gente não pode falar preço aqui no programa, tá? Mas depois você entra em contato com a Sônia, que ela passa tudinho pra você. Ó. Ah, a Gi tá perguntando se tem idade pra fazer esse processo. Gi, um beijo pra você. Idade? Não. Não existe idade. Tá? Mas aconselhamos uma criança até uns 10 anos de idade, mais ou menos. Por quê? Porque ela pode querer arrancar o enro. Ah, entendi. Então não pode. Quem, por exemplo, rói as unhas, não pode. Porque ele é tóxico. Isso. Não, ele não é tóxico. Não é tóxico. Mas pode acelerar a retirada dele. Ah, ele fica como se fosse uma película na unha. Então ela pode ser retirada também. Perfeito. Então por isso que crianças, não é muito legal. A partir de 10 anos foi o que você indica, né? Isso. Chegou uma perguntinha. Vamos só fechar, então. Vai passar mais uma camada. Enquanto isso... Isso, vamos passar um... Esse é outro? Uma outra cor. Ah, que legal. Tem com brilho também. Tem com brilho. Ele é lindo. Olha lá, que legal. Então também tem os modernos, viu gente? Tem todos. Só ainda não tá dando pra mostrar exatamente. Agora deu, agora deu. Uma última perguntinha, então, da Sam. Sam, um beijo pra você. Carol e convidadas. A secagem do esmalte em gel pode ser feita em cabine de luz ultravioleta? Sim, é essa a cabine usada. Ah, e é essa. Então essa é a ultravioleta? Então é a mesma. A gente fala de LED, mas é a ultravioleta, né, Sônia? Sim. Então, é isso. Muito legal. A gente tá chegando várias perguntinhas. Todo mundo perguntando das cores. Então tem várias cores. Tem várias cores. Mas o nosso tempo acabou. Tenho que agradecer, Sônia. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Obrigada. A Paula e a Ângela, que também esteve aqui, a gente pôde mostrar. Quem quiser saber mais sobre essa técnica, sobre os esmaltes, pode entrar em contato com a Ângela, no 0, operadora 11, 3731-6796. 3731-6796. E ela conta tudinho aí pra vocês da novidade da unha do esmalte, que pode durar até 30 dias. Show, né? Era tudo que a gente queria, meninas. Deixa eu te dar um beijinho. Peraí, passar por aqui. Obrigada mais uma vez. Muito legal o trabalho. Adorei. Um beijo até ser pequenininha, mas é que eu tô com um saltão, viu, Sônia? Por isso que ficou essa desproporção, mas é que eu também sou pequenininha. Obrigada. Um beijo, meninas. Até a próxima. Muito legal, né? Tá vendo? A gente tem...